O tempero que a gente coloca é aqui o toicinho branco, cebola pecadinha, tomate pecadinho, pimentão, alho, pulmão e a gente serve sempre com saladas, coagulhão, cheiro verde e amor. O alho, cheiro verde, puré de sobremesa de comida, maravão, tomate, pecadinho, pimentão, cheiro verde, pimentadinha. Panela de pressão aqui a gente só usa, só em emergência. Ela troca, ela muda, todo sabor ela muda. Fica cozinhando durante uma hora, pronto pra ficar no ponto de comer, né? Com arroz, com pernãozinho, com a delícia também. Aqui é cozido no mais ou menos uma hora de relógio, num círculo da panela de pressão e feita com muito amor. Vamos agora... Vamos agora... E aí 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 E aí